Jingle Bell, Jingle Bell, não acabou o papel, tem muito papel aqui no Speciale, é Natal, o Speciale no centro da cidade, na frente do Atlântico Shopping, loja O, de primeira, trazendo promoção, olha aqui ó, Panetone, casa suíça, mais casa suíça, tanto gotas de chocolate, quanto frutas cristalizadas e uvas passas, 400 gramas cada Panetone, a 14,90, bate palma daí! Olha as frutas que combinam com esta temporada, com este momento, o setor de hortifruti grangeiro, sempre tudo muito fresquinho, bonito, organizado, a laranja importada, que você conhece como laranja de umbigo, a R$ 5,99 o quilo, e também o melão amarelo, suculento, gostoso demais, R$ 2,99 o quilo, também destacando essa semana, olha aqui ó, a massa Confiance, massa colonial, talharim, 100% artesanal, delícia, gostosa, cada pacote com 400 gramas, a R$ 5,99. Especialinet.com.br, a sua compra virtual, venha pro Especiale, Feliz Natal, Feliz Ano Novo!